Desde que a tecnologia transformou o celular num mini computador capaz de transmitir texto e imagem, quase ninguém mais fala ao telefone. É mais prático, fácil, seguro e confortável mandar uma mensagem. O telefone gera uma ansiedade nesses jovens porque exige deles uma relação interpessoal a qual eles não tem mais interesse, a maioria deles. A internet, de alguma forma, os protege, porque você fala pelo WhatsApp ou pelo Instagram, qualquer rede social, na hora que você quer, como você quer, do jeito que você quer, você tem várias desculpas para não responder na hora que a pessoa te liga. Hoje a ligação telefônica está reservada quase sempre a situações desagradáveis. É uma emergência, uma má notícia, uma cobrança ou a chatíssima chamada de telemarketing, oferecendo alguma coisa que ninguém quer, dia e noite, nas horas mais inconvenientes? Eu já atendo naquele tom, tipo assim, oi, o que você precisa? Vamos, agiliza que eu estou ocupada. Se pouca gente gosta de falar ao telefone, os jovens gostam menos ainda. Pesquisa de uma universidade da Cataluña, na Espanha, revela que 75% da chamada geração Z não gostam, acham desagradável receber uma ligação. Se a pesquisa fosse feita aqui, a Alanis ali também responderia sim. Chega a ser assim, sabe, causar incômodo mesmo, de olhar no telefone e estar tocando ali e falar, não, não vou atender. A mania do celular inibe nitidamente a interação ao vivo entre as pessoas. Muita gente sentada ao lado da outra conversa por mensagem ou fala com alguém que nem está do lado. Não parece muito educado, mas também parece que esse é um comportamento que veio para ficar. Não existe um certo ou errado, isso faz parte de gerações por gerações. Então a tendência é que a forma de comunicação vá se modificando com os anos e com o tempo. Então demanda as pessoas de gerações passadas se adaptarem às novas gerações e às novas formas de comunicações.